E aí galera, beleza? Eu sou o Edu e hoje é mais um episódio do garimpo de hoje. Beleza? Eu sou o Edu e hoje é mais um episódio do garimpo nosso de cada dia. Eu tô aqui com uma caixa, vou mostrar pra vocês aí o que eu consegui dessa vez. Nessa caixa aqui, eu já vou avisando que eu paguei... cento e... cento e trinta e dois reais. Mas por que que tá quebrado? Tem esses dois reais aí, eu vou explicar já já. Vou mostrar pra vocês, ó. Peguei um Play 2. Esse Play 2 aqui, eu já testei ele, ele não tá funcionando, tem que colocar... tem que trocar essa lente dele aqui, ó. Tem que trocar a lente dele, vai ficar boa. Peguei esse Play 2 aqui também. Que ele tem que colocar... Ele só falta colocar aqui um botão. Não sei se vai dar foco aqui, ó. Um botão aqui. E outra coisa também, ó. Ele tá aberto, ó. Por quê? Porque ele precisa de uma... De uma carcaça nova. Deixa eu tentar tirar aqui. Aqui, ó. Essa carcaça aqui, onde vai os parafusos, aqui, ó. Já tá tudo quebrado. E ele não dá mais... Aperto. Então, esse aqui precisa só de uma carcaça e de um botão aqui de ligar. Peguei um outro Play 2 também. Esse daqui eu já consertei, já. Era... O problema dele era só o leitor. Deixa eu abrir aqui. Troquei o leitor e o cabo flat dele. Tá funcionando 100% esse daqui. Ele veio com um controle paralelo. Um cabo de força. Tem um controle aqui original, né. Com adesivo do Homem-Aranha, já todo queimado do sol. Tem aqui um controle original também, que tá sem as borrachinhas aqui, ó. E um controle paralelo, novinho. Certo? E agora vocês vão saber o motivo dos dois reais. Eu tava... Eu fui... Eu fui procurar, né, alternativas pra comprar a carcaça desse Play 2 aqui que eu falei pra vocês. Só precisa dessa carcaça de cima. Aí o que que eu pensei? Poxa, eu vou dar uma olhada nas assistências técnicas que tem por aqui. Procurei, não tinha. Aí a minha segunda opção seria ir na Feira do Rolo, né. Encontrar uma carcaça de Play 2. E foi o que que eu fiz. Eu fui na Feira do Rolo com um amigo pra gente tentar encontrar uma carcaça de Play 2. Pra poder colocar nessa daqui, ó. E chegando lá, a gente viu lá uns Play 2, né, caro. Cerca de 150 reais. E você nem tinha garantia que tava funcionando ou não. E... A gente começou a andar, procurar, procurar, né. E eu já tinha perdido as esperanças. Esse dia tava meio chuvoso e tudo. Aí ele... A gente passou em um camelô lá. Perguntei pra ele quanto que tava o Play 2 dele. Ele falou 200 reais. Aí eu já nem dei atenção já e fui embora. Só que meu colega, ele viu algo valioso ali. Ele falou, Eduardo, olha aquela fita de Super Nintendo. Que seria essa daqui, ó. Ela tava desse jeito assim, ó. De costa. Falei, cara, quanto que é essa fita de Super Nintendo? Ele falou 5 reais. Aí eu peguei e virei de frente. Olha o que que era. Donkey Kong Country 2. Esse jogo aqui é muito bom, gente. Ele é muito raro e eu pesquisei no Mercado Livre e o mais barato que eu encontrei dele tá 120 reais. Chega a ser 120 e até 200 reais eu já encontrei já dele. Mas é claro, com a label aqui reformada, ele limpinho e tudo, né. Aí eu comecei a procurar defeito na fita. Aí olhei aqui embaixo aqui no chip, tava todo cheio de teia de aranha. Aí eu falei, poxa, cara, esse daqui não tava funcionando não. Olha como é que tá a situação dessa fita. Faz por 2 reais não, pra mim pelo menos pegar essa carcaça aqui e usar minha outra fita. Ele falou, ó, beleza, manda aí. Aí eu saquei 2 reais e mandei pra ele. E fiquei com a fita. E agora eu tô na expectativa de testar essa fita aqui e ver se ela está boa. Essa fita aqui, ela tem um valor sentimental muito grande pra mim. Porque o meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. Esse Super Nintendo foi o videogame que eu mais trabalhei e batalhei pra poder conquistar ele. Comprei aos 13 anos, 13 pra 14 anos mais ou menos, eu vendia sorvete pra comprar as minhas coisas. E comprei o meu videogame. E ele veio só com essa fita aqui, ó. Com o Donkey Kong Country 2. Essa fita aqui eu salvei ela completa. Se eu não me engano é 102%, 104%, é alguma coisa assim. Eu salvei completa ela. Fiz essa porcentagem aí. Só jogava ela, acordava de madrugada pra jogar. Então ela tem um valor sentimental muito grande pra mim. Porque eu lembro muito da minha infância e da minha primeira conquista. E agora eu tô atrás de pegar um Super Nintendo de novo, gente. Tô atrás de pegar outro Super Nintendo pra mim testar essa fita aqui. E esse Super Nintendo vai ficar pra mim e eu não vou mais vender. Vai ficar pra minha coleção. E eu acabei tentando encontrar um Super Nintendo aí com os amigos, né? Ver se eles tinham. Na verdade eles não tinham. Tinha um rapaz lá que tinha um, mas ele tava querendo muito caro. Aí eu não quis comprar. Eu quero pagar um barato pra mim poder colecionar, né gente? Que a situação de hoje em dia a gente não tá podendo gastar, né? Então, essa garimpada de hoje aí vai ter dois capítulos. Esse de hoje e o próximo. Eu indo lá no centro de São Paulo, na Santa Efigênia, à busca de um Super Nintendo. Então, não perca o próximo episódio aí. E o garimpo nosso de cada dia de hoje foi esse. Fiquem com Deus aí, galera. Não esqueçam de acompanhar os outros vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho